Música Dizem que mentira tem perna curta. Para este cientista político, a internet deu perna comprida à mentira. Sempre existiram essas coisas, mas com esse potencial de disseminação, a internet faz chegar com muito mais velocidade, né? E a internet hoje chegou em quase todos os lugares, então hoje o potencial de disseminação é que é muito maior. Para o especialista, as fake news quase sempre são disparadas para destruir imagens e reputações, o que pode impactar decisivamente uma eleição. Pode ser até mesmo um contragolpe, né? Às vezes o candidato sofre um ataque, aí ele tem fundamentos, ele vem com notícias falsas para se proteger e descredibilizar quem está narrando, né? Ou narrado, ah, você fala isso, mas porque você é da esquerda. Não, você fala isso porque você sempre foi ligado a uma determinada religião. Então é esse o processo, é descredibilizar quem está narrando, quem está falando, jogar a reputação dessa pessoa na lâmpada, não valer nada as acusações que elas estão fazendo. Esta semana, o Tribunal Superior Eleitoral assinou um termo de cooperação com a Câmara dos Deputados em Brasília para combater notícias falsas e desinformação até as eleições deste ano. E antes o TSE já tinha feito um acordo com as principais plataformas digitais que operam no país para também tentar conter as fake news. As plataformas, elas vão melhorar cada vez mais. Filtros, plataforma, a plataforma em si, para tentar minimizar os efeitos da fake news. Mas pausar 100% eu não acredito muito. E a criação dessas notícias são muito fáceis, né? Um card, você pega um card lá com uma notícia, não precisa ter fonte, não precisa ter uma matéria escrita. Então isso facilita, e isso é característico da fake news. É uma coisa bem, que não passa em nenhum crivo mais sério, né? Um pente fino, como a gente chama, porque não tem uma matéria, não tem um escritor, não tem o endereço de site geralmente que se remete é falso. Botar na cadeia quem cria mentiras também pode ser uma ferramenta eficiente de combate às fake news. Uma dona de casa, um senhor que tem a rede social como única fonte de notícia ou de checagem de notícia, é muito comum alguém falar assim, você viu tal notícia? Ah, eu acompanhei pela rede social, eu vi pelo WhatsApp. Não tem nem instrução para checar aquilo e penalizar uma pessoa por essa ingenuidade de disseminar um conteúdo que nem sabe que é verdade, eu acredito que não seja legal. Agora, penalizar e até criminalizar quem cria esse tipo de material e monetiza e ganha dinheiro em cima disso, além de denegrir a imagem de alguém, no meu ponto de vista, sim, poderia ser criminalizado. A própria Justiça Eleitoral criou um portal na internet para ajudar a distinguir o que é falso e verdadeiro em meio a tantas notícias. Basta acessar o site www.tse.jus.br ou tre.jus.br. O eleitor pode até se cadastrar para receber informações pelo WhatsApp. O eleitor pode até se cadastrar para receber informações pelo WhatsApp.